Bom dia, oitavo ano, tá? Saudades de vocês, um abraço bem apertado. Hoje, tá bom? Iremos ver a nossa oitava aula, tá bom? A vídeo-aula número 8. Lembrando que essa vídeo-aula número 8, ela vai ser relacionada não a esse capítulo agora, tá? Nem ao 5 e nem ao 6. Ela vai ser relacionada ao capítulo que a gente iniciou ainda aqui em sala de aula, no comecinho de março, tá bom? No fevereiro a março, né? No meio de fevereiro a março. Eu acredito que vocês vão lá no capítulo e vão lembrar e vão rever. Nós iremos hoje trabalhar, tá bom? O gênero textual teatro. Todo mundo lembra, né? Isso a gente ainda iniciando. Fizemos aí uma pequena introdução. Só que, como aconteceu a pandemia, não deu pra gente terminar. Então, hoje veremos o gênero textual teatro. O que é o teatro? Eu tenho certeza que vocês já sabem, né? É isso? A gente já falou, mas hoje a gente vai resumir. Teatro é a arte de representar, através da qual atores assumem, durante algumas horas, papel diferente de suas atuações na vida real. Então, resumindo a palavrazinha mais central, né? Do que é o teatro? Tá aqui, ó. Teatro é a arte. É isso? É a arte de ensinar. Só que de uma outra forma. Como aqui diz, né? Ele representa papéis diferentes da sua vida real. É tipo você, né? Escolher e fazer um personagem, né? Que não é sua vida. Você vai ensinar algo que você não faz na vida real. Então, o teatro é uma arte de representar. E eu sei que vocês adoram. Isso, o Itafuano gosta. Sempre que a gente faz alguma coisa relacionada à apresentação, à teatro, vocês se saem muito bem. Porque eu sei que é a arte de vocês, né? Então, vamos lá. Mas é apenas no teatro que isso ocorre? É uma pergunta que eu estou fazendo com vocês. Será que é só no teatro realmente que pode acontecer? Será que só pode acontecer o teatro? Entendeu? Apenas no teatro? Não. Vemos essa arte também em filmes, em minisséries, né? Isso? Em televisão. Isso pode acontecer em vários momentos. Tem gente que acha assim, ah, se é teatro, eu só posso fazer, né? Isso dentro de um teatro. Não, o teatro também acontece de várias maneiras. Até na casa da gente pode acontecer o teatro. Na escola, não é isso? Como aqui foi dito, ele pode vir, ele pode ser mostrado em filmes, não é isso? Em minisséries, novela e etc. Quer dizer o quê? Que na escola de vocês, vocês também podem fazer a encenação teatral. Na casa. Ah, no local que você escolher, não é isso? É uma arte, então essas artes, elas podem ser apresentadas em vários lugares. Claro que é melhor em teatro. Fica mais bem organizada, é uma coisa mais bem preparada. Mas não vão pensar, né? Que na nossa região aqui, na nossa cidade, nós não temos esse tipo, né? De local preparado. Mas nós podemos fazer na nossa casinha, tá bom? A gente pode fazer na escola, que era isso que ia acontecer aqui. Nós iríamos fazer a encenação, uma peça teatral. Mas, infelizmente, não deu tempo. O gênero teatro, ele pode ser definido como um texto encenado, em que os diálogos são os que mais limitam as situações reais. Neles, os personagens conversam entre si, para dar ao espectador a sensação de estar dentro da cena. Então, você tem que mostrar o seu lado real, não é isso? Vocês se conversam, não é isso? Os atores vão conversar com o outro para tentar demonstrar para o espectador, aquele que está assistindo, né, no palco, ele notar que aquilo é real. Ou que, às vezes, tu vai ensinar, mas tu não consegue, né? Deixar a pessoa que está assistindo, que, no caso, é o espectador, né? Com aquela sensação que está vivendo, que ele está vendo o real do personagem. A maneira como as coisas são ditas permite ao leitor fazer interferências sobre as características de cada personagem e compreender os conflitos da cama. Vocês observam que nas novelas, né? Isso que aqui foi dito, que acontece teatro, filmes, ministérios e novelas. Quando você assiste a novela, você percebe o quê? Eu gosto. Por quê? Porque eu gosto de entender e eu acabo até achando que aquilo tudo é real, não é isso? Geralmente, essas novelas de época, né, eles mostram tão bem que você acaba entendendo tudo que aconteceu realmente, não é isso? De verdade, né, lá no passado. Por quê? Porque eles ensaiam, eles se concentram e eles conseguem repassar para nós, espectadores, né, o sentido real. E você entende, você adora e todo dia você quer ver. Ninguém quer perder um capítulo, não é isso? Não quer. Por quê? Porque eles são profissionais, eles ensinam realmente, eles mostram o prazer da arte. E isso você encontra, ó, essa passagem lá em Costa, Sérgio Roberto, da Dicionário de Gêneros Textuais Belo, Belo Horizonte, na Autêntica, né, lá em 2008, página 146, aonde ele fala o setor. Teatro. E é um texto desse gênero. Em um texto desse gênero, além da encenação, há outras características fundamentais. Além de ensinar, né, de mostrar, de você caracterizar alguém, um personagem, o que pode estar mais dentro desse tipo de texto? Ó, é por meio deles, ó, é por meio de palavras e gestos, não é isso? Atores apresentam um acontecimento num espaço determinado. Outro ponto. O texto é formado por diálogos e é dividido em atos e cenas. Então, além de você fazer a encenação, você ainda vai perceber o quê? Que é no meio disso que acontece o quê? As palavras e o gesto, né? Porque, como vocês sabem, que as palavras que é dita, né, tanto faz de um professor ou de uma encenação, elas são ditas ali simultaneamente, entendeu? Você não consegue decorar. Não é decoréla, entendeu? São situações que vai falando o quê? Simultaneamente. Ali vai saindo, entendeu? De acordo com o que você estudou, com o que você entendeu, você vai falando e vai fazendo gestos, entendeu? Isso chama o quê? Encenação. Depois de você compreender, é que nem eu estar aqui. Eu falo aqui simultaneamente, eu não decorei, entendeu? Eu leio, mas o que eu falo aqui são palavras ditas, entendeu? Simultaneamente, de acordo com o meu filho, de acordo com o meu entendinho, entendeu? E ela também é formada por diálogos. É dividido em texto. Quando você vai fazer uma encenação que você vai se preparar para um filme, para uma novela, você vai ter um texto ali, você vai ter que ler tudo que tem ali, entendeu? Porque você tem que se preparar para depois fazer a encenação. Vamos lá. Normalmente, não há narrador. Em peça teatral, geralmente, não há um narrador. Apenas as falas, como eu acabei de dizer. Geralmente, não quer dizer que não possa. Pode ser que é um narrador. Mas, quase todas as vezes, em uma peça teatral, só vai acontecer as falas, isso que são de diálogos, o gesto dos personagens, claro que você não vai encenar, todo o tempo parar. Não é isso? Quando você tem que ensinar, encenar, fazendo o gesto através das mãos, não é isso? Do olhar, de qualquer forma. Então, não pode ficar lá na frente, só parar. Não é isso? Então, você tem que fazer gesto com os olhos. Os olhos da gente também, eles fazem gesto, entendeu? Eles gostam de estar com raio. Quando a gente está alegre, feliz, satisfeito. Então, é uma das principais características do gênero, não é isso? É as falas e o gesto das pessoas, né? Que, no caso aqui, são os personagens. A cada fala, uma personagem assume a primeira pessoa. Outro ponto. Por meio de rubricas, geralmente colocada com letras diferentes, não é isso? Você vai usar rubricas, letras, sempre mudando, entendeu? Não vai ser a mesma letra, tá bom? Geralmente vai ter mudança. Ou, entre parênteses, ocorrem descrições no cenário, os figurinos, né? Do ambiente ou da situação antes de cada ato. Então, gente, olha, toda vez que vocês, né, veram uma encenação, alguma arte, alguma coisa relacionada ao mal de arte, não vão pensar que eles não se preparam, tá bom? Ali são dias, ó, eles levam dias, semana, meses estudando, lendo, roteiro, tá bom? Tudo aquilo ali, gente, não é feito ali só de momento. Ah, eu vou agora, eu vou já me preparar e já vou fazer. Não, tudo existe, uma sequência. Eles recebem um boteiro, aqueles boteiros eles vão ler, aí vai ter o dia da gravação, né, que são aqueles pequenos ensaios. Se não deu certo, vai de novo, entendeu? Nada por acaso, entendeu? Chegou e fez, não. Então, uma das características mais importantes dentro do diálogo é você fazer a encenação com a fala e com a gente. Lembre-se que os nossos braços, as nossas mãos, o nosso corpo, ele tem que estar em consonância com a nossa fala, entendeu? Tem gente que fala e o corpo parado. Não pode, tudo tem que haver uma consonância, uma ligação. Outro ponto. Geralmente, a sequência da ação gramática é constituída de exposição, de conflito, de complicação, climates e desfecho. Mas o que é isso? Ó, a exposição você vai chegar ao momento de fazer, né, a expo, depois vem o conflito, em seguida a complicação, depois o climate e por último o desfecho, né, que é o final da narração, da nossa história ou da apresentação. Vamos conhecer agora aqui duas, né, são dois fatos aqui importantes que fazem parte do teatro. A tragédia e a comédia. Na antiguidade, lá bem antigo, entendeu, que é chamada antiguidade clássica, Os textos teatrais eram classificados como dois tipos, eles eram chamados de texto, chamada tragédia e texto, comédia. E isso na antiguidade clássica, lá quando você estuda a literatura, lá isso mostra, tá bom? Para Aristóteles, a tragédia imita a ação de homens nobres e de caráter superior, sendo capaz de causar terror e piedade em quem assiste a ela ou a lei. Essa é a tragédia, pelo próprio nome, né, já diz, ela causa geralmente medo, né, terror. Como diz aqui o filósofo, né, tenho certeza que vocês já viram falar dele, lá na literatura ou na própria história. Aristóteles, ele considera o quê? Ele classifica a tragédia como o quê? Como uma imitação de uma ação de homens nobres e de caráter superior. E aí eles faziam o quê? Lá na encenação deles, eles mostravam o quê? Eles eram capazes de mostrar para nós, né, para os espectadores da época, o quê? Ele causava terror e piedade em quem assistia, né, tipo assim, tu ir, né, assistir uma tragédia e de repente tu fica com medo, tu não quer nem ver o final, entendeu? Geralmente tem sangue, entendeu? Termina em brigas, em morte, por isso que esses homens, eles causavam esses medos, né, em que assistiam. A comédia, para ele aqui, ó, para Aristóteles, por outro lado, é a imitação de homens inferiores, ou seja, do povo possuidor de vício e que viveu em situações que, tipo, vejam que a tragédia e a comédia, cada uma tem uma ação diferente, ó. Enquanto aqui os homens eram nobres, aqui os homens eram inferiores, tá bom? Enquanto aqui causavam terror, aqui já era diferente, ó. Eles eram opostos do livro de vício e que viviam em situações ridículas. Vejam que é totalmente diferente. Por isso que uma chamada tragédia, a outra é a comédia. A comédia, geralmente, ela é engraçada, não é isso? Tu consegue rir bastante, entendeu? Tu quase não consegue assistir ela parada, ralada, porque ela é um pouco, como se diz, ela é um pouco de, esqueci, tá bom? Mas ela é divertida, tá? Não vão esquecer. Enquanto a tragédia dá medo, ela consegue transferir, transpassar para a gente um momento de alegria. Segundo Aristóteles, o texto literário, inclusive a obra teatral, ela é imitação das atitudes naturais do homem. Observe que quando ele escolhe aqui a palavra imitação, porque ela tem a arte, o poder de imitar. E isso que em dia está bom, é Aristóteles, o filósofo, tá? Atualmente, as representações são feitas, na sua maioria, com a incorporação. O que é necessário para a gente fazer uma encenação perfeita? É isso? Vai precisar de quê? De roupas, atitudes e vozes distintas das ou dos atores e atrizes. Então, quando a gente vai fazer uma encenação, até na nossa própria escola, geralmente, a gente já se pergunta logo, que tipo de roupa? O que a gente vai usar? Qual o tipo de cabelo, né? De maquiagem, de rosto. Então, é necessário. Para a viagem e a encenação, eles são representados, tá bom? Através de quê? Das roupas e das vozes. Não esqueçam que a gente tem que ter uma voz legal, tá bom? Nem temos que falar tão alto como a tia, mas também não muito baixo. Tem que ser uma adicção boa, entendeu? Que as pessoas que estejam vendo, assistindo, elas não percebam que você está inseguro, né? Que você não está sabendo do que está falando. Encenando. Antes, no teatro grego, eram feitas também por meio de máscaras. Pronto, chegamos agora na parte importante. As máscaras. Isso acontecia bastante, gente, lá no teatro de antigamente, tá bom? Elas eram feitas, geralmente, as mulheres e os homens não mostravam rosto. Era uma coisa secreta, entendeu? Ainda dava mais surpresa e todo mundo ainda gostava mais. Porque ninguém conseguia ver o rosto nem do ator e nem da atriz de quem estava ensinando. Então, iremos ver também o processo das máscaras. Nós já até fizemos aqui no ano passado, no ano atrasado, tá bom? Mas era um tipo de arte riquíssima. Ainda hoje é considerada. Por quê? Porque além de tu estar ensinando, quem está assistindo, quem está vendo, ele tem a curiosidade de ver o rosto. Mas não consegue, né? Porque ela é feita através das máscaras. Então, por que que eu parei aqui? Ó, a questão das máscaras, elas vão ser feitas, tá bom? Eu vou falar detalhadamente na próxima videoaula. Mas nós teremos uma tarefa. Tanto vocês como a professora. O que é que vocês irão fazer? Escuta a perna. Vocês irão preparar a sua máscara. Cada aluno vai preparar a sua máscara do jeito que você achar melhor, tá bom? Em seguida, você vai criar a sua personagem, tá bom? Depois de fazer a máscara, você vai criar a personagem. Em cima disso, né? Quando você já tiver a sua máscara feita. Você já souber que personagem você vai ensinar. Você vai tirar fotos, escuta bem. Após a confecção da máscara. Após você saber que personagem você quer ensinar. Você vai pedir para alguém tirar a foto. Em seguida, você vai enviar, tá bom? Para a professora. Vocês vão enviar. Todos vocês uma foto legal. Que ela esteja bem nítida. Vocês vão enviar na próxima videoaula. Essas fotos, elas serão mostradas aqui, entendeu? Na videoaula, tá? Não só vocês vão ter a máscara. A professora também vai confeccionar dela. Eu também irei confeccionar. Eu vou escolher que tipo de personagem eu quero ser. Vocês vão ensinar na casinha, já que não pode ensinar na escola, na sala de aula. Vocês vão procurar que personagem vocês se enquadram. Vão mandar foto. E aqui eu vou divulgar, tá bom? O que cada um ensinou. Vocês vão mandar, dizer para a professora qual é a personagem que vocês é que eu irei mostrar. Para ver hoje na aula, tá bom? Então, na próxima aula, na próxima videoaula, todo mundo vai ter que mandar, tá bom? A sua foto caracterizada na máscara. Procure a personagem que você se acha que dá mais certo. Envie para mim. E eu vou o quê? Em cima das fotos, a tia vai montar esse slide, tá bom? Para ser mostrado no dia da próxima videoaula, que é falando ainda, tá bom? Sobre as máscaras na antiguidade clássica, tá bom? Então, eu acredito que vocês já sabem ensinar. São grandes atores aqui do Educandário, Rádio Luz, não só deste ano, mas desde o tempo que vocês começaram a estudar. Vocês adoram ensinar, todo mundo sabe disso, né? Toda a escola, todos os professores. Então, boa sorte na confecção. Qualquer dúvida, falem com a professora, tá bom? Que eu irei esclarecer melhor. Mas não esqueçam, vocês vão fazer uma encenação teatral na casinha de vocês, tá bom? No quarto, na sala, na cozinha, aonde você achar melhor. Não precisa mandar vídeo, tá? Pode ser mesmo se faz foto que caracteriza o momento que você ensinou, tá bom? Até a próxima videoaula. Um abraço a todos e fiquem em casa.